Aí, ó. Tambaquisando, Manelinho. Dei o joelho até com o carro dentro do barco. É, mãe, daqui a pouco você vai pro carro com o tambaquinho. Aí, Manelinho, ó, pra tirar a vareja. Tira a vareja. Tira a vareja. Tira a vareja. Tá atirando aqui, tá recolhendo. Tem uma vareja na porta aqui, ó. Dá a volta. Cansa aí primeiro, tá? Não força muito, não. Cansa aí primeiro. Vê se ele consegue abaixar essa boia aí. Vê se você consegue. Ele já abaixou. Ele tá forte, né? Cansa aí primeiro. Segura mesmo. Agora que ele... Agora que ele zangou. Puxa é grande. Estorolinho. Uai! Como? Estorolinho. Apaga esse vídeo aí, apaga esse. Tchau. Tchau. Tchau.